Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje mais duas Jeep Compass. Hoje, Jeep Compass Série S 2020-2021, 2.0 Turbo Diesel, essa daqui. E essa, pessoal, já é uma Jeep Compass Longitude, eu não te fabricasse em 2022, modelo já 2023. Essa, 1.3 Turbo Flex, o novo motor tradicional da Fiat e da Jeep. É isso aí, pessoal, o projeto é nessa daqui, porém a gente já vai explicar o que a gente está fazendo nessa aqui, pessoal. Quando a gente chegou aqui, uma lâmpada super branca no diurno e lâmpada super branca no milho. Porém, pessoal, é aquilo que a gente sempre fala, lâmpada super branca, ela é igual uma lâmpada alógena, é igual uma lâmpada amarela, né? Porém, é uma lâmpada que a vitral dela é azulada, então ela transparece branca, porém ela ilumina menos que a original. E a original já não é boa. Então, pessoal, esse carro por ter xenon de fábrica aqui não combina nadinha, nem amarelo e nem super branca. O que a gente está fazendo? Estamos substituindo para LED branco. E LED, além de ficar bonito, ilumina muito mais, né, pessoal? Não é à toa que esses novos estão vendo full LED, né? Então é isso. Hoje o projeto não tem nada a ver com lâmpadas, tem a ver com material de adesivos Black Piano. Pessoal, vocês vão entender o que a gente está falando, a gente vai chegar lá. Vamos dar um exemplo. Essa Compass S, que é a versão mais top, é a versão top de linha da Compass. Ela vem já Black Piano nas colunas, Black Piano Teto e Black Piano o Aerofone. Na versão Limited e na versão S, ela já vem Black Piano original de fábrica e não é envelopamento. É pintura mesmo, pessoal. Do fabricante, ela já sai assim. E na versão Sport e Longitude, ela não é Black Piano. A cor do carro é a mesma cor da coluna, é a mesma cor do teto e é a mesma cor do Aerofone. Mesmo que essa daqui tivesse o teto solar como opcional à parte, em volta do teto seria da cor do carro. Só o meio seria o preto do teto solar. É igual essa, pessoal. Essa daqui é branca, a coluna é preta, o teto é preto e tem teto solar. Se ela fosse uma versão Longitude com teto solar, o teto solar seria preto, mas aqui seria branco, que é a cor do carro. Então, já deu para entender mais ou menos o que a gente vai fazer? Sim, vamos envelopar essa Compass Longitude 22, modelo 23. Mais uma, hein, pessoal. A gente vai envelopar essa coluna inteiriça de Black Piano, de preto brilhante. Vamos envelopar esse Aerofone de Black Piano, de preto brilhante. E a coluna inteiriça também. O visual do carro vai ficar extremamente bonito, porque é um carro prata, né, pessoal? Bom, ele é um prato escurecido, não é cinza, e aí não dá para imaginar, né? Porque o retrovisor já é Black Piano original de fábrica e as colunas vão combinar com os retrovisores. E novidade, logo, logo, naturalmente vai ter pintura nessas rodas aqui. Para quem está acompanhando esse vídeo, não conhece o nosso canal do YouTube, vai aí na função de playlist. Você tem uma playlist de roda, pessoal, que tem quase 40 vídeos de pintura de roda. Então, também fazemos pintura de roda. Para você que tem uma compass, quer fazer pintura de roda, quer fazer envelopamento, quer fazer o famoso Chrome Delete, deletar os cromados e deixar tudo Black Piano, a gente faz todo esse trabalho, somos referência em Jeep, né, pessoal? Então é isso, já iniciando a semana daquele jeito, segunda-feira, 9 horas da manhã, e já entra duas. Então, bora que bora. Agora, bora fazer a lavagem no carro, porque o carro está sujo. Pessoal, o carro chegou de viagem lá de Minas Gerais, lá de Uberaba, 500 quilômetros daqui, olha como que está a situação. O carro está cheio de bichinho. E aí não dá, né, pessoal? O carro é empoeirado, o carro com muito pó, tudo sujo aqui, ó, retrovisor, parabéns. Bateu um ventinho, vai jogar tudo para o material na hora da aplicação. Então, por isso é importante a lavagem. O cliente, pessoal, até ia trazer o carro limpo, mas eu pensei, pô, ele vai vir lá de Itacoa, que ele mora, pessoal, lá no Alto de Itacoa, que é Itacoa Kicetuba. E o trajeto de ir lá até aqui dá mais ou menos quase 40 quilômetros. Então não adianta lavar lá e trazer o carro limpo para cá, e chegando aqui ele vai empoeirado. O importante é nós fazermos a lavagem, porque a gente concentra em diversas partes do carro. Como, por exemplo, aqui nesses cantinhos, onde fica muita sujeira, a gente dá uma atenção especial na lavagem aqui, justamente para não ir pó e poeira na hora da aplicação. Aqui também, ó, a gente desmonta tudo isso daqui, pessoal, justamente para fazer uma lavagem adequada. Então é isso, bora, agora acompanhem a lavagem. Acompanhem aí. Acompanhem aí. Acompanhem aí. Bom, então é isso aí, pessoal. Então, lavagem concluída. Agora a gente vai fazer aqui o secamento do carro e a gente, como eu falei para vocês anteriormente, iria lavar mais essas partes aqui também, onde tem bastante poeira, bastante pó, bastante sujeira, para poder fazer uma aplicação perfeita de envelopamento. Então é isso, agora a gente vai secar o carro e partiu para a loja. Agora, acompanhem o carro pronto, já envelopado. Jeep Compass finalizado com sucesso, envelopamento, black piano, preto brilhante, colunas, teto e aerofone. É isso aí, pessoal, a gente fez uma lavagem completa no carro, porém, infelizmente, aqui do lado da loja e aqui na calça da loja, está tendo obras. Então, pessoal, a gente lava o carro, praticamente passa alguns minutos já em poeira, né? Porém, a gente já passou um espanador novamente, para poder liberar o carro agora para o cliente. Então, agora o carro está limpinho, brilhando e olha a estética do carro, como que mudou, pessoal. Colunas em black piano, combinando com os retrovisores, a mesma cor da capa de retrovisor, é a mesma cor da coluna, pessoal. A gente vai fazer aqui um 360 em volta do carro. Olha como ficou, coluna em black piano, chega até a ser legal, porque é até um meio de proteção, né, pessoal, para a pintura original do carro. E sem dizer que muda a estética, né? Olha como ficou bonito. Carro prato, com os detalhes black piano. Olha isso. Teto, coluna. Olha, pessoal, que bonito. E aí combina com os vidros pretos também. Se a gente dar uma distanciada do carro de longe, ó. Bem bonito, né? Então, o carro tem bastante detalhe preto, como, por exemplo, esses borrachões em volta, capa de retrovisor, vidros, agora a coluna e o teto, né, pessoal? O teto black piano também. Lembrando que aí no vídeo vocês devem estar vendo algumas bolinhas, algumas manchas e algumas distorções de imagem. Pessoal, é normal até o presente momento que o cliente deixa o carro no sol. Se esse carro ficar dois, três dias no sol quente, que está em São Paulo agora fazendo quase 37 graus, pessoal, daqui quatro dias não tem mais bolha nenhuma no teto. E é isso aí, ó. A gente pegou uma obra aqui dentro. Obra da prefeitura aqui na calçada. Aqui eles já estão terminando. Caminhão lá do outro lado. E é isso, pessoal. E para variar, outra obra aqui. A gente está aí num ano aí de muita obra aqui na avenida, aqui na loja, aqui do lado. Infelizmente é muita poeira, né, pessoal? Mas é isso aí, ó. Show de bola. Jipe Copas finalizado com sucesso. E chegou para a gente essa novidade. Jetta GL 2023 modelo 24. Esse é um novo motor 2.0 turbo de 231 cavalos, pessoal. E o Golf GTI 2022 é 245 cavalos. Então, é isso aí. Potência, né? Isso daqui é blindado. E olha o KM do carro, pessoal. Vou mostrar para vocês, ó. Vou fechar a porta. Olha lá, ó. E abrir a porta, ó. 154 quilômetros. O carro é 0, 0, 0. E esse New Creta, a mesma coisa. Mais um zero que a gente recebeu. Vou mostrar para vocês. 57 quilômetros. Isso aí a gente vai colocar película anti-vandalismo. Película nano-cerâmica por cima. Criso lateral a gente já colocou. Também colocamos parafuso anti-curso. E soleiras, pessoal. Olha que legal. Soleira resinada com envelopamento. Então, é isso aí. Bastante projeto, bastante trabalho. E é isso. Jeep Compass finalizada com sucesso. Para você que tem uma Compass 2022, 2023, quer envelopar, quer insufilmar, quer pintura de roda, quer Chrome Delete, é só chamar a gente e fazer o seu orçamento e agendar o seu horário. Somos referência que o Hyundai Creta, Jeep Compass, entre diversos outros carros. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que acompanham esse vídeo. Do início ao fim. Tamo junto. Endereço e telefone na descrição do vídeo. Só chamar e fazer o seu orçamento. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho